Eu acho que não Que a vida de gado que eu sempre amei Que seu cavalo de nome trovão Que as horas no mar se o velho se vão Eu acho que não Se daí não vem rar e entre Por a vaqueira não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da paz e da maldor de viola E a velha insona Meus amigos vaqueiros Antiga minha E no pãozinho Que meu pai me deu Eu acho que não Se daí não vem rar e entre Por a vaqueira não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Por a vaqueira não vou ligar Estourou os gregas Estourou os gregas Deixei meu cachorro de nome dorado A vida de gado que eu sempre amei Que seu cavalo de nome trovão Que as horas no mar se o velho se vão Eu acho que não Se daí não vem rar e entre Por a vaqueira não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da paz ou da maldor de viola E a velha insona Que a velha insona não vai me rar e entre Antiga minha E do pãozinho E do pãozinho Que meu pai me deu Eu acho que não Se daí não vem rar e entre Por a vaqueira não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Não é pra suportar a dor E o coração Eu acho que não Larguei todo o quilomar Pra te dar atenção Fazendo a boa No BR, no BR, no BR, no BR Olha o chão ali Bora dançar Moçada de pau Da arte do Piauí Os cangas chegou Se eu quero que se um ragueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela tá pedindo pra ela me deixar E o motorbo eu já sei O campo é minha felicidade Mas eles não deixem ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela vai já cuidar e sempre tá É que a família dela tem que não me aceita Porque sou o vagueiro da zona rural Eu vou trocar o caminho pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela tem que não me aceita Porque sou o vagueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra morar Capricha que o ragueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela tá pedindo pra ela me deixar Eu vou deixar minha fazenda E o pai dela tem que não me aceita E o pai dela tem que não me aceita Eu sou o vagueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda Eu vou deixar minha fazenda E o pai dela tem que não me aceita E o pai dela tem que não me aceita É só o vagueiro da zona rural E o pai dela tem que não me aceita E o pai dela tem que não me aceita Oi! O prefeito vai ser lá Se perro a casa, o povo vai voltar Se perro a casa, o que eu esqueci E não confio a minha vocação Achando que eu vou voltar pra ti Assim um dia a gente se bater na rua Ou qualquer lugar nessa cidade Fique ciente que acabou, amor Mas se você quiser, sou eu a ramizar Em muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem a dar-se nem bem Só comportamento de ex-casal E é só oi, tchau É só oi, tchau Sem a dar-se nem bem Só comportamento de ex-casal Sem contato corporal Só oi, tchau Só oi, tchau Agora o Wesley, Bolsonaro Estourado Eu me daria, eu me daria, eu me daria Eu me daria, eu me daria, eu só se calhar na cabeça Eu sei, tchau Respeita pra um barco que ali Eu tentei pegar o outro alguém Mas ninguém me gravava igual pra você Eu preferia a existir manual Esse não, não passa a te esquecer O primeiro passo era não beber Segundo, deletar seus celulares O terceiro eu nem acabei de ler Abra a porta que eu acabei de chegar Eu quero balançar a sua cama E você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero balançar a sua cama E você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu tentei pegar o outro alguém Mas ninguém me gravava igual pra você E deveria a existir manual Esse não, não passa a te esquecer O primeiro passo era não beber O segundo, deletar seus celulares O terceiro eu nem acabei de ler Abra a porta que eu acabei de ler Canta, canta! Eu quero balançar a sua cama E você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero balançar a sua cama E você fez com o meu coração E você fez com o meu coração O cheiro escando e forró O cheiro escando e forró Eu queria alcançar a sua cama E você fez com o meu coração 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 Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda vai se contar que não está bem além pra mim Mas você não me engana, eu sei que você ainda tá vindo E me ensaquei fazendo assim E você pode ter um tempo pra pensar Com a eternidade pra se arrepender Tá na cara da cabeça e do seu olhar Vou fazer tanta falta pra você É loucura não ouvir o coração E desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Vou fazer tanta falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Ajuda eu aqui Perdeu uma tonteira Atrás de uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Atrás de água Passou cair Já me senti assim Eu tenho uma doença Eu tenho uma doença Que tem uma de 60 Que a dor de tal E naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo E o peito tá doendo E o camarada se tem de paz Se for a dor eu tô ferrado Aí vai sempre ao estrago O peito tá doendo E o camarada se tem de paz Se for a dor eu tô ferrado Aí vai sempre ao estrago Ajuda eu aqui Perdeu uma tonteira Deu 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 uma tonteira Atrás de água Passou cair E a outra tonteira É assim Eu tenho uma doença Que tem uma de 60 Que a cabine Tá abrindo Naquela porta Deixa a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja fácil Se for a dor eu tô ferrado Aí vai sempre ao estrago O peito tá doendo Por amor eu tô ferrado Por amor eu tô ferrado E o nome chato O peito tá doendo O peito tá doendo Mas não se for a dor eu tô ferrado E vai sempre ao estrago 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 Só num só apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse, tá bom de não ter você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Sei que ela tá em luta e que vai embora Mas sem consideração, sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas Nossa, o placenta que abriu, não vai me ver o botão Errou, pensou, nada, lançou, mas sempre a gente Porque eu estaguei tudo Vou ter que superar, já fora, fico na jama Já me gosto, comentando, rouba no casal Vou ter que superar o dia do casamento Será que o tempo vai ser só pra me curar Vou ter que superar Suas horas, beijando Já me gosto, comentando, rouba no casal Vou ter que superar o dia do casamento Será que o tempo vai ser só pra me curar Vou ter que superar A gente não vai mais voltar Vou ter que superar A gente não vai mais voltar Boa e boa A gente não vai mais voltar A gente não vai mais voltar Seu amor no seu apartamento Eu tô perfeito Seu mulher sentado e não tem você aqui Quase morro Tentando contar o contato Eu não vou ver ela agora Sei que ela caiu Eu vou agora Mas sem consideração Sei que vai me ouvir Eu vou pedir desculpa Então se o carro cê pega a mão Não vai mover o botão Eu não vou pensar na mão Você vai ser cajão Porque eu está de tudo Vou ter que superar Suas horas, beijando Já me gosto, comentando Tô aberto o casal Vou ter que superar Será que o tempo vai ser só pra me curar Vou ter que superar Suas horas, beijando Caminhos, comentando Óbvio no casal Vou ter que superar O dia do casamento Será que o tempo vai ser só pra me curar Vou ter que superar A gente não vai mais voltar Falou Wesley Vou ter que superar A gente não vai mais voltar Tava pronto pra virar o jogo Pra fugir desse jovem Não molha Toda vez aquela decidir E me querem voltar Toda vez Você bem vai enrolar comigo Toda vez Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Pra renunciar a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Eu tenho não pra ele tirar sua cama Eu não tenho maturidade O meu ponto forte é saber O seu ponto É se onde o Messi é o melhor E com o barco que eu ir Aí, acabou isso aí O negócio Tava pronto pra brigar o jogo Pra fugir desse jovem não molhar Toda vez aquela decidir E me querem voltar Toda vez Você vem pra enrolar comigo Toda vez Cheguei-me por cá de E tem razão de fazer O meu coração tremei Eu não tenho maturidade Pra reencirar sua grã Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Não tenho não Pra reencirar sua grã Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Meu ponto forte é saber Meu ponto forte é você É você Eu tô acampado nela Eu tô acampado nela Eu tô acampado nela Vou me casar com ela Eu não tenho maturidade Eu tô acampado nela 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 E ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana, ela é bacana, linda pra juju E quando eu, campeão, ela tá, tá faltando, tá faltando, uma pedra Nossa, ela é maluquice, clara e caretice, e ela tem que eu vou Eu gosto da americana, não me fale dela, eu te peço por favor Eu tô camado nela, vou me casar com ela Não tem nem duração, eu tô fazendo uma tentação Eu tô camado nela, vou me casar com ela Não tem nem duração, eu tô fazendo uma tentação Agora lhe é o som Hoje eu é de cidade bem Hoje você vai me pagar aquela que você deixou queira Forró começa aqui, o forró Forró começa aqui, o forró Forró, Alexandre Bora dançar, bora dançar Pra o Brasil da sanfona aí na frente, Alexandre Eu tô camado nela, vou me casar com ela Eu tô camado nela, vou me casar com ela Vou levar na minha vida, vou amassar meu forró Fim do calor de pau, pra tempos de negação Eu gosto tanto dessa vida, faço tudo o que quiser Na porra ou vaquejada, lá atrás do senhor Vou levar na minha vida, vou levar a boiada Já me usou coração e vou seguir na missada Eu gosto tanto dessa vida, faço tudo o que quiser Na porra ou vaquejada, lá atrás do senhor Vou levar na minha vida, vou levar a boiada Já me usou coração e vou seguir na missada Bora, velho, Mançanaro Acosta o forró, a sanfone É a moçada de pau, d'arco, do piauí, do forrozão Forrozão com esquenta Olha quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar na mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar na mulher E depois tem dentro do seu coração Para depois calar a boca do meu danço Com os meus olhos, com os meus olhos Com o poder de qualquer paixão Com a faceira do cabelo gasteado Seu laço de fita já laçou meu olhar E agora, e agora eu quero ser trabalhado Forrozão com a faceira do cabelo gasteado Seu laço de fita já laçou meu olhar E agora, e agora eu quero ser trabalhado E agora, e agora, e agora eu quero ser trabalhado Forrozão com a faceira do cabelo gasteado E agora, e agora eu quero ser trabalhado E agora, e agora eu quero ser trabalhado E agora, e agora eu quero ser trabalhado Roda, mulher, roda, roda, roda Quebra Quem tá gostoso Eu amo quem vai ser, amor Eu amo quem vai ser, amor E agora eu quero ser, amor Só que amor, vem cá, vem aqui que eu te dou, amor Vem cá, vem aqui que eu te dou, amor Vem cá, vem aqui que eu te dou, amor Vem cá, vem aqui que eu te dou, amor Vem cá, vem aqui que eu te dou, amor Vem cá, vem aqui que eu te dou, amor Vem aqui que eu te dou, amor Vem cá, vem aqui que eu te dou, amor Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que eu te dou, amor Eu te dou, amor Eu te dou, amor Eu te dou, amor Quando eu te dou, amor Eu te dou, amor Eu te dou, amor Você tem um emprego pra mim, olha aí Eu te dou, amor 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 Eu te dou, amor